E depois de um período de crise, as vendas de carros zero começaram o ano em alta, viu? É, no Oeste Paulista, o balanço do primeiro trimestre também é positivo. O crescimento ficou acima de 10%. Foi um início de ano para se comemorar. Nessa concessionária de Presidente Prudente, de janeiro a março, foram vendidos 210 carros. Um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O bom desempenho acompanhou os resultados da Anfávia, a Associação Nacional de Fabricantes. O primeiro trimestre de 2019 fechou com quase 11,5% de vendas a mais do que o registrado do ano passado. Foram mais de 600 mil veículos zero quilômetro agora, ante os cerca de 540 mil no trimestre inicial de 2018. Cenário que tem gerado otimismo para as concessionárias, que amargaram praticamente dois anos de queda nas vendas. Começo do ano é meio pesado para todo mundo, né? Mesmo assim já houve um crescimento. Então, agora, passando março, entrando abril para frente, é a melhor época do ano, né? Ele começa a crescer naturalmente. Então, a gente espera um ano muito bom. A média diária de vendas no país no último mês foi de 11 mil unidades, a melhor desde março de 2014. Isso mostra como o setor vem ajudando na recuperação da economia brasileira. Mas, diante da queda nas exportações, as montadoras precisaram de alternativas e promoções para continuar vendendo. As concessionárias passaram a comprar com maior desconto e, para vender, os juros também estão mais flexíveis, além de outros fatores que alavancaram as negociações, explica a Kátia, que é gerente de concessionário. As montadoras, elas fizeram algumas ações específicas em cima dos produtos, com bonificações, para incentivar o mercado, né? Os bancos auxiliaram bastante também, dando uma abertura de crédito maior, isso devido também à inadimplência que caiu um pouco. Então, tudo isso ajudou para que, no final, a gente conseguisse crescer pelo menos um pouco nesse primeiro trimestre. De fato, a boa fase das vendas de automóveis, zero quilômetro, é termômetro da economia que dá sinais de recuperação. E, com as facilidades de crédito e preços atrativos, o consumidor tem mais recursos para sair de carro novo. O seu Antônio enxergou, nesse período, a possibilidade de trocar o modelo que tinha há quatro anos por um mais moderno. Saiu da loja com a certeza de um bom negócio. E o pessoal também facilitou, né? Quer dizer, na realidade, se você quiser financiar alguma coisa, financiar até, inclusive, uma parte. E foi muito bom, uma taxa de juros boa. Então, ajudou, vai sair de carro zero. É, vai sair de carro zero com a ajuda aí do, um pouquinho do financiamento e está tudo bem, foi muito bom. Economia aquecida diante das vendas, que dá fôlego e ânimo para os próximos meses. A previsão é que a gente cresça aí na faixa de 14,5 a 14,8, né? De crescimento para o próximo semestre. Inclusive, eles estão com várias ações específicas em relação a essas campanhas direcionadas para o próximo semestre. Inclusive, com lançamento de produtos novos e, enfim, mais liberação de crédito. E eu acredito que vai ficar bom. Aliás, precisa ficar bom. Obrigada. 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 Obrigado.